Música Manurá de Tassi, Rihun Sanoluresin, Mate, Tamba Gripe, Manu Mais ou menos, Manurá de Tassi, Rihun Sanoluresin, Toluliu, Mate e Perú Durante a semana, Icos, né? Há foi um surto Manu, Moço e a Nação Andina Autoridade relata Manurá de Tassi, Rihun Sanoluresin, Mate, Causa, Húsi, Gripe, Manu Ihet Tassi, Parte, Norte, Centro, Peru, Ihet Semana, Rua, Icos, né? Vídeo nebe fornece húsi autoridade no media local hatudo Trabalhador Limpeza Sira recolha Manurá de Neissimate Sira, Nebenaclecar Ihet Tassi, Ibun Serviço Nacional Sanidade Agropecuária declara Semana Cotuc Alerta Sanitário ato evita a propagação Ba gripe aviária tipo A, subtipo H5 no N1 Autoridade Sira preocupa a catacmorasne Bela espelha baraclitã ba mano comercial no doméstica Bela espelha baraclitã ba mano comercial no doméstico